Olá pessoal, isso aqui é outro vídeo emergencial, eu tô aqui viajando, voltando pra Bangkok, eu parei no café aqui pra poder dar uma relaxada, mas tomei um stop loss aqui, tá? Mas foi um stop loss bom, porque eu tô aqui agora ainda, tô no positivo, né? Então o stop loss pegou na região dos 31.200 dólares, então fui subindo meu stop loss, pessoal, eu entrei aqui, ó, vou botar um gráfico de 15 minutos só pra explicar o que eu fiz aqui, tá? Eu entrei aqui, quando esse dump aconteceu, né pessoal, eu tento sempre chegar aqui o fundo, no final do dump, né? Então aqui eu vi que mais ou menos essa região aqui, o Bitcoin começou a fazer tendência, né? Aqui no gráfico de 13 minutos, eu comecei a ver que o Bitcoin, ele começou a ter aqui, ó, mostrar um sinal de reversão, né? Então ele começou a fazer essa linha aqui, né? Eu fui acompanhando, enfim, daí aqui eu já entrei no long, né? E deixei aqui alavancado e fui surfando essa onda aqui, pessoal, até praticamente essa região dos 3.200 aqui, 3.71.200 aqui que eu saí, tá? Porque, na verdade, eu tava até aqui assim, eu pensei em ser a operação aqui porque o Bitcoin, ele rompeu essa linha de tendência de alta aqui, ó, desculpa, linha de tendência de baixa aqui nessa resistência, né? Que vem aqui, ó, se a gente pegar o topo lá, o topo mais de cima, né? Os topos foram fazendo aqui topos mais baixos, ó, pessoal. Isso aqui que eu comentei no vídeo anterior do canal aqui, tá? O Bitcoin fazendo topos mais baixos aqui, isso aqui é péssimo, tá? Isso aqui é um sinal de reversão de tendência. Então, a gente pode ver aqui o Bitcoin buscar níveis mais baixos, né? Vou comentar pra você qual o nível que eu acho que o Bitcoin pode chegar aqui agora, tá? Que você tem que ficar muito atento, tá? Então, aqui, ó, só voltando aqui, o que eu comentei no último vídeo, né? Vou botar o gráfico de uma hora pra gente postar esse um pouco mais... Vou ver o gráfico de uma forma mais simples aqui, né? Então, a gente vê aqui, ó, o Bitcoin começou a fazer topos mais baixos, né? Isso aqui é o que eu comentei no vídeo anterior do dumping. Então, lá em 2017, né? Em 2019, quando o Bitcoin atingiu os topos, né? Atingiu o topo lá de 20 mil dólares, depois atingiu o topo de 13.880 em 2019, a gente viu que o Bitcoin foi fazendo topos mais baixos, tá? Então, com isso, ele foi só degringolando, só caindo, tá? Então, essa é a minha preocupação aqui agora. Será que o Bitcoin vai fazer topos cada vez mais baixos aqui, né? E qual será o nível que ele vai atingir? Qual vai ser o fundo que ele vai atingir, tá? Essa aqui é a questão. Obviamente, se ele começar aqui a reverter, né? Aqui, o que o Bitcoin teria que fazer pra poder reverter essa tendência agora aqui, ó? Ele teria que pegar essa linha de tendência aqui, né? E começar a romper essa linha de tendência aqui pra cima e confirmar. Aqui ele tava quase rompendo, ó, essa linha aqui. Ele quase rompeu aqui, eu tava até animado, ó. Mas daí, pessoal, tava no carro aqui, não consegui nem fazer nada, né? Tava viajando. Eu nem peguei essa parte aqui, não consegui nem fazer nada pra poder me salvar. Mas eu tive um stop loss nessa região aqui dos 31.200, então minha perda não foi tão grande, tá? Até que deu pra dar uma... fazer um lucro legal com esse dump aí, tá bom? Então, pessoal, o que o Bitcoin teria que fazer aqui agora? Romper essa linha de tendência aqui, né? Na verdade, tem duas linhas aqui, ó. Tem essa linha de tendência que vem aqui dessa região aqui, né? Que eu mostrei em vários vídeos. Tem essa linha aqui que o Bitcoin tem que romper. Tem essa outra linha aqui do canal, tá? Que é um canal que eu desenho lá de trás. Que eu acho que não vai ser uma resistência muito forte pro Bitcoin, né? E romper essa linha de tendência aqui de baixo aqui, né? Que a gente tem que tomar bastante cuidado. O Bitcoin rompendo essa linha aqui, ó, tá? Bem fácil, vocês desenham aí no gráfico de vocês. O Bitcoin rompendo essa linha aqui pra cima e confirmando, né? A região mais ou menos aqui, vamos botar aqui na região dos 32 mil dólares, tá? O Bitcoin rompendo os 32 mil dólares, a gente pode ter uma reversão de tendência, né? Confirmando isso aqui subindo. A gente pode ver o Bitcoin, então, querendo buscar níveis mais altos, né? Ele poderia testar pelo menos a região aqui dos 34 mil e 800, mais ou menos, que foi o topo anterior, tá? Então, essa aqui é o que eu tô olhando aqui agora. Então, isso aqui é um vídeo só de update pra dar pra vocês. Eu não quero deixar muito longo, tá, pessoal? Eu queria alertar todo mundo aqui. Eu já alertei no vídeo de dump que eu fiz ontem. Porque esses dumps aqui, eles podem causar esse tipo de coisa, tá? Então, realmente, o Bitcoin não conseguia romper aqui essas linhas de resistência, tá? Então, o que tá acontecendo aqui agora. Fiquem atentos também em relação às notícias, pessoal. Eu tô aqui na Tailândia, tá tendo muito, assim, várias cidades estão parando aqui, estão trancando com a questão do Covid, tá? Eu não sei como é que tá aí no Brasil, eu não tô acompanhando muito. Internacionalmente também não tô acompanhando como é que tá, tá? Mas eu sei que tem vários casos na Europa, vários países estão com lockdowns. Acompanha também, tá? Porque você pode levar um pouco de medo pro mercado, afetar o mercado de ações também. E se afetar o mercado de ações, né? Com lockdowns, países parando. Agora tem um novo presidente dos Estados Unidos, que é um cara que gosta lá de lockdowns, né? Isso pode afetar bastante o mercado de ações. E também, com isso, provavelmente, o mercado precisando de liquidez, né? O mercado de cripto também vai ser afetado, tá? Então, fiquem muito atentos aí, tá? Eu, nesse momento aqui, eu tô fora do mercado, tá? Não tô fazendo nenhum tipo de operação, eu vou aguardar pra ver o que tá acontecendo. Eu tenho meus holds de longo prazo, tranquilo, né? Que eu comprei lá muito, muito mais barato. Então, pra mim, aqui não vai fazer diferença. O Bitcoin tem que cair muito pra eu poder tomar prejuízo aqui, tá? Mas se você tá no mercado aqui agora, minha recomendação é dar uma segurada aqui um pouco, tá? É assim, o que eu faria, né? Entrando no mercado aqui agora, eu seguraria um pouquinho pra ver aqui qual o caminho que o Bitcoin vai tomar, tá? Se ele vai conseguir aqui romper essa linha aqui pra cima, Você pode entrar comprado, tá? Nesse momento aqui, talvez, me parece, pelo que me parece aqui, né? Tá vendido não seria uma opção ruim, tá? Mas eu não sou uma pessoa que faça muito short de Bitcoin. Então, assim, não é uma coisa que eu tenho tanta experiência assim, né? Como eu gostaria, tá? Obviamente, eu vou falar de níveis aqui que são interessantes. Aqui no CPR, pessoal, eu comentei no último vídeo também. Essa linha aqui, ó, a linha central do CPR, né? A região dos 27.140 dólares seria um nível aqui que o Bitcoin pode ser atraído pra essa região aqui, tá? Porque aqui, se a gente vê esse dump, ó, esse dump chegou muito próximo desse dump aqui, dessa linha, né? Dessa linha central do CPR mensal. Então, a gente poderia ver o Bitcoin tentar aqui buscar essa região também, tá? Seria interessante ver se isso aqui acontece, tá bom? Então, nesse momento aqui não tem nenhuma, não tem como dizer pra onde o Bitcoin vai ir, tá? Eu vou analisar aqui um pouco, esperar um pouquinho, um pouco mais de informação pra poder ver pra onde o Bitcoin pode ir. E a qualquer momento que eu tiver alguma novidade, eu atualizo vocês aqui, tá? Eu quero, assim, tentar atualizar vocês o máximo possível aqui. Muito obrigado mesmo por vocês participarem do canal aqui, pessoal. Isso tá me ajudando muito mesmo. Ontem eu vi esse dump acontecendo em tempo real aqui, porque eu tava preocupado em trazer informações pra vocês, né? Não tava nem preocupado com o meu dinheiro, tava preocupado em trazer informações pra vocês. E pelo fato de eu querer ajudar vocês, eu me ajudei também, porque eu tô conseguindo tomar umas ações aqui bem bacanas nesse dump. Eu tava atento com o mercado aqui. Ontem consegui fazer aqui uma operação bem bacana, tá? Que me trouxe um resultado legal, tá? Então, ajudando os outros, eu tô me ajudando, pessoal, isso aqui. Esse canal tá, pra mim, sendo fantástico. Então, eu agradeço muito a participação de vocês, tá? Fico muito feliz com todo mundo aqui. E assim que tiver uma novidade, uma análise mais completa aqui, eu atualizo vocês. Provavelmente, vou tentar fazer hoje à noite, mas não prometo que eu tô viajando aqui, então vou tá cansado, tô mudando de cidade, tá? Vamos ver se o Bitcoin reverte aqui a situação, tá? Mas por enquanto eu acompanho essas linhas de tendência e vamos ver o que acontece aqui, tá bom? Então, pessoal, não se esqueça, deixa o seu like aí, se inscreva no canal, ative todas as notificações. Eu vejo vocês aí muito em breve. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço.